Minha mulher, quando se masturba, ela não consegue pensar em nada e nem em ninguém, nem mesmo em mim. Apesar disso, ela fica excitada e consegue prazer se masturbando. Existem parâmetros ou razões para que isso aconteça? O que pode ser feito para que ela consiga visualizar alguma imagem? Meu amigo, eu acho que você está se preocupando excessivamente com essa questão da masturbação da sua parceira. Pelo que você está contando pra gente, ela consegue ficar excitada durante a masturbação, durante a relação sexual. Ela consegue chegar ao prazer, ao orgasmo, mesmo sem ficar visualizando ou imaginando alguma cena, alguma imagem ou pensando em determinado tipo de situação. As pessoas têm formas de se excitar e de sentir prazer que são muito próprias, muito pessoais. Então, às vezes, não adianta a gente tentar encaixar todo mundo no mesmo padrão. Se ela quiser, se ela sentir falta, se esse for um elemento erótico importante pra experiência sexual dela, possivelmente ela vai atrás disso. Ou você pode até ajudá-la a rever a sua posição, a repensar algumas questões. Isso acontece muito em sexualidade. Às vezes, uma pessoa tem alguns padrões, alguns parâmetros e quando ela começa a se relacionar com outra, muitas vezes ela avalia algumas mudanças, algumas novidades, algumas coisas que ela nunca imaginou. Então, talvez a própria sugestão tua pode fazer com que ela consiga pensar ou imaginar alguma situação. Mas se ela não conseguir, isso não é nenhum grande problema. É o jeito dela sentir prazer, é o jeito dela se estimular, é o jeito dela se excitar. Lembrando que as pessoas podem sim ter jeitos distintos e as pessoas são diferentes, tá bom? Não é porque você imagina, porque você é muito visual, que ela precisa se comportar da mesma forma. Lembrando de novo, as pessoas são diferentes. É isso aí. Valeu, boa sorte. Tchau, tchau.